Eu só assinar para minha escola primária, então eu vou lá confirmar que está assinando esse projeto lá, então é uma data importante também, né? Ah, é, está fazendo uma reforma na escola agora, gente. É, no meio de agosto, nós estamos fazendo uma reforma na escola também, então é importante também, junto a, de muito propagada, né? E boa noite para todos, que a gente teve o avô, o que a gente teve o avô, ou não? É, boa noite, Luiz. Desejo boa noite aos meus colegas vereadores, nossos assessores, secretários, e o público aqui presente, e todos os ouvintes da raça da Luz, o diretor de Luga. Boa noite, Sr. Presidente, meus colegas vereadores, nossos assessores, público que presente, seus ouvintes da cidade de Luz. Espero que esta reunião seja bastante proveitosa para todo o povo da nossa querida nominária. Boa noite. Mais uma vez, eu queria lembrar os ouvintes da raça da Luz, que queiram entrar na internet, www.cardacturidico.com.br.br. Estamos fazendo um teste hoje, né? Para que a gente possa transmitir as nossas reuniões ao vivo pela internet. Eu peço ao vereador Daniel, que faça a leitura da AFA da reunião do Rio de Janeiro. AFA da 15ª reunião ordinária das legislaturas do ano 2013-2016. Dia 5 de agosto de 2013, na sala de sessões, vereador Marcio Serreira de Andrade, na rua Prefeito Autônio Furtado, número 220, centro, sobre a presidência do vereador Silvaldo Silva, reuniu os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Luminati. O presidente Silvaldo Silva, após verificar o coro legal, declarou a aberta reunião, cumprimentando a todos os cidadãos presentes, ouvintes da raça da cidade da Luz, e em seguida passou a palavra para os demais vereadores, que cumprimentaram a todos os ouvintes. Prosseguindo, o secretário da Vila do Sr. Ranier faz a leitura da AFA da 14ª reunião, que foi aprovada por condenalidade. Em seguida, fez a leitura das correspondências recebidas, e entre elas, o ofício da senhora Maria Helena Lopes, que veio solicitar dos vereadores, na condição de fiscalizadores do serviço público, que avaliem a situação de atendimento do PSF. Pedido do Sr. Geraldo Júnior de Nascimento de Sousa, solicitando instalação de postos de iluminação pública na rua Vicente de Sousa. Pedido que vem se arrancando desde abril de 2013. Em solução por parte do município, solicitação de medicamentos que não são imprescindíveis ao seu tratamento de saúde, da senhora Mary Martins. Presidente Sivaldo dá boas-vindas a todos os vereadores e funcionários da Cama, pelo perfil de recesso parlamentar. O presidente Sivaldo faz a leitura das indicação dos vereadores José de Fátima e Ranier Amaral, ver a possibilidade de colocar relógio e termonto digital na Praça Nossa Senhora do Carmo, e ver a possibilidade de dar folga para os funcionários públicos no dia do seu aniversário. E comunica aos vereadores e demais cidadãos que o balanceio da Cama, referente ao mês de junho de 2013, deu entrada na mesa dia 9 de setembro de 2013, e ficará à disposição dos vereadores e demais cidadãos com folgas e nozes de empenho. O presidente comunica aos vereadores e deu entrada na mesa da Cama, dia 30 de setembro de 2013, o ofício nº 149-2013, de auditoria do executivo encaminhando o balanço financeiro, orçamentário, patrimonial, balanço da receita, arrecadado e despedido realizado, referente ao exercício de 2002. A seguir, deu início ao espaço reservado ao cidadão, terminada Tribuna Vivo, criada da resolução 003-2009, padre Soeli Silva de Souza Terra, contadora brasileira casada MG077021-0-9, residente na rua Arthur da Costa Maia, número 64, bairro de centenário, que se inscreveu para falar sobre o seguinte assunto, atendimento no serviço público e a sua indignação para o tratamento dado pela Secretaria Municipal de Saúde no atendimento do seu filho menor, João Paulo, por ocasião de uma de sua fratura no braço, a qual dependia de transporte próprio, que foi indicação médica e não foi liberada pela Secretaria. Continuando, o presidente, para ter vindo o vereador Luiz Ranier e assessor do doutor Avangélia, pela passagem de seu aniversário em julho, e para ter vindo o vereador Alsonio Vitor Coveia, junto pelo seu aniversário, dia 6 de hoje, eu convido a todos para reunião itinerante, dia 8 de 8 de 2013, no bairro Espigão, no antigo bar do Sr. José Mendes, e dia 10 de 8, na Zona Rural, na região da Floresta, Fazendinha, Pratinha, Jardim, Primoeiro e demais propriedades da região, na Igreja São São Paulo, propriedade do Sr. Divino. Foi colocado em votação o projeto de lei nº 08-2013, tendo sido aprovado e reprovado por 5 votos a 4. Ao fim da votação, o vereador Ivair se revelou, dizendo que a Câmara está em bagunça, alegando que os vereadores Simbal, Antônio Vitor Júnior e Ranier não podiam votar, pois poderiam prejudicar o projeto, e aplaudiu irracamente o companheiro, dizendo que é uma vergonha os votos com o ano. O presidente repreendeu a atitude do vereador, dizendo que o voto de cada um é inviolável, e que a Câmara é uma casa democrática, transparente, e qualquer vereador ou cidadão pode verificar toda a documentação. Por isso, o mesmo não tem ética, e o que o vereador está falando ao mesmo tempo, junto com o vereador Luiz. O presidente alertou que o vereador tem que respeitar o voto dos colegas. O vereador Luiz e Gabriel perguntaram aos assessores, e os vereadores funcionários públicos, poderiam votar que os assessores disseram que não há interesse direto desses vereadores na causa. Já que o Executivo está criando uma gratificação para comissões especiais, não gratificações para estes servidores. O vereador José de Pátio disse que é por isso que ele é contra a estabilidade do serviço público, pois a pessoa ainda ganha estabilidade e depois não quer trabalhar, e que, com a reprovação do projeto, segue o direito da administração acabar com o sangue suba-se do serviço público. O vereador Mariene disse que os companheiros de sua reprovação foi feita pela falta de esclarecimentos adicionais dentro do projeto, que existe em termos de...